Tá filmando. É só achar ela. Ah, velho. Passa aqui perto pra eu pegar, senão não vai. Ah, eu peguei. Agora eu tô com medo. Peguei. Espera aí. Ah, mas... Tá muito ruim, velho. Não dá pra ver nada. Ah, eu já perdi. Ah, não dá pra acompanhar, velho. Ah, eu já perdi. Ah, eu já perdi. Ah, eu já perdi. Ae, agora pegou. Cadê? Ae, agora pegou. Ae, agora pegou. Ae, agora pegou. Ae. Ae, agora pegou.